Os americanos têm particularmente os dados errados sobre dinheiro. Existe falta de informação financeira no mercado que é perpetuada pelos bancos e pelas instituições, porque... Muita gente tem medo de investir porque tem muito investimento e elas não querem perder dinheiro. Eu não quero perder dinheiro, nem você. Mas por que você acha que as pessoas têm medo de falar sobre grana, tomar decisões e investimentos? Tem medo de ganhar mais? Por que você acha que as pessoas têm medo no geral? Bem, eu posso te dizer por mim. Eu sempre tive medo de dinheiro. Tinha pavor dele. Tanto que mesmo se você olhar hoje, eu ainda analiso todas as contas. Se algo custa alguma... Todas as contas? Coisa, quero saber quanto custou. Quanto custa? Vou fazer essa pergunta. Importando ou não? Não importa onde eu chegue na minha vida. Acho que nunca vou ficar livre de perguntar quanto foi isso. Quanto custou o jantar? Quanto custou isso? Quanto custou o jantar? Quanto custou a gorjeta? Quanto custou o casaco? Quanto custou a jaqueta? Eu e Helena. Helena é tipo... Ei, vai ficar tudo bem. Olha o que você fez. Não podemos gastar isso. E eu respondo... Quanto custou? Eu quero saber quanto foi, porque quando eu cresci, irmão, você tinha que saber quantas coisas custavam. E então, a sua pergunta sobre dinheiro é uma coisa assustadora, porque a única coisa na vida é que... Veja, a National Football League não vai me dar uma bola na mão e eu não vou ter a chance de jogar golfe. Eu não posso ganhar nesses ambientes. Mas com o dinheiro, todo mundo recebe dinheiro. Isso é igual para todos. Todo mundo recebe. E agora, o que eu faço? Eu poderia perder tudo. Então, é um conceito aterrador. Como pode ver, muitos poucos de nós conseguem qualquer tipo de influência ou poder, certo? Uma vez que você o recebe, você é como... Ei, o que eu faço com isso? Vou fazer as coisas certas com ele? E então, eu acho que as pessoas se retém porque não somos instruídos sobre o dinheiro. Não sabemos de onde ele vem. Temos muita desinformação sobre isso. Nossos pais nos aterrorizam. Sabe, o dinheiro não cresce nas árvores. Economize seu dinheiro. Tudo isso nossos pais nos disseram porque estavam enamorados ou sobrecarregados com o mesmo tipo de responsabilidades em torno do dinheiro. Eu não sei como consegui-lo. Eu não sei como mantê-lo. E a terceira e a pior parte que estamos todos é que eu não sei como investi-lo. Então, o que eu vou fazer é... Algumas pessoas ficam boas em conseguir dinheiro. Muito poucas, na verdade. Menos pessoas o guardam. Mas, provavelmente, mais do que quem consegue ganhar dinheiro. Porque tem medo de perder, né? Provavelmente, existe um grande grupo na América que aprendeu a guardar o dinheiro. Eles não querem investir ele. Eles não querem usar ele. Eles não querem. Quem lhe fala sobre isso? Como os brancos economizam todo o seu dinheiro e simplesmente o guardam. Eles apenas guardam ele. Eu tinha um tio que enterrava tudo o que ganhou. Foi tudo para o quintal. O outro tio, ele era um cara que comprou. Ele trabalhou duro. Ele era muito, muito poupador. De ascendência italiana. E ele comprava imóveis. Mas, sempre comprava na baixa e vendia na alta. Na verdade, ele nunca vendia nada. Mas, esse era o conceito. Comprar na baixa. Comprar o mais barato. Conseguir tudo em um só negócio. Se houver cupons de alimentação para comprar, você vai comprar esses cupons de alimentação. Se existir um acordo com o governo, pegue. E, se for a seção 8, o governo vai te pagar. Pegue. Então, esses dois caras, mentalidades diferentes, foram extremamente poupadores. Meu outro tio trabalhava em uma refinaria. Ele, basicamente, economizou todo o seu dinheiro. Pagou tudo. Se livrou da sua dívida. Esse era o estilo de vida deles. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Ele pagou todas as suas dívidas. Teve tudo pago. E essa era a minha vida. Todo mundo ao meu redor pensava apenas em receber dinheiro. Para guardar, não use. Mas, você deve investir. Porém, ninguém nunca aprendeu como. Então, eu acho que somos apenas um bando de pessoas andando por aí, aterrorizadas com essa ideia ilusória de escassez. E não é. Não existe nada de escasso nisso. Certo. Não acabaram de imprimir mais dinheiro ultimamente? Acho que imprimimos mais dinheiro desde a última vez que estive com você, do que eles imprimiram nos últimos 100 anos. Desde a última vez que vim aqui. É surreal. Então, todos deveriam ter recebido um aumento de salário. Eu sei que as pessoas estão assustadas com essa bolha agora. Eles estão tipo, meu Deus, cara, os bens imobiliários são demais, as ações são demais. Nenhuma dessas coisas subiu tanto quanto a quantidade de dinheiro impresso. Então, se a impressão é tão alta, se a impressão for tão alta e a inflação que estamos ouvindo falar o tempo todo estiver aqui, você teria que garantir que teria pelo menos até aqui para conseguir. Mas isso é só porque as pessoas não entendem que quando você imprime muito dinheiro, você precisa multiplicá-lo nove vezes. Porque o dinheiro é impresso. E quando você leva o seu dinheiro para o banco, quando eu pego o dinheiro que você vai me dar por essa entrevista de hoje e eu levo para o banco, eu coloco ele lá e assim ele entra no banco. O banco é notificado e o banco agora tem capacidade de emprestar esse dinheiro nove vezes. Nove vezes? Nove vezes. Eles não guardam dinheiro. Eles não guardam dinheiro. Então, se você colocar um milhão de dólares no banco hoje, eles vão fazer empréstimos no valor de nove milhões. Como eles fazem isso? Como fazem nove vezes? Bom, é o que eles estão permitidos fazer por seus regulamentos. Podem pegar um milhão e você dá a eles. É por isso que eles querem tantos depósitos. Então, eles podem dar nove milhões em empréstimos sobre esse. Em um ano, dois, em um dia. Eles podem emprestar nove milhões se quiserem. Isso é o que as pessoas não entendem. E isso é o que os nossos pais não entenderam. Entende? Então, Bob e Beth saem, trabalham, se dão muito bem, ganham 200 mil por ano. Talvez eles estejam online, fazendo vendas online. Correria, 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 negociando as coisas mais valiosas que eles têm. Isto foi o que eu fiz durante 25 anos. De 25 a 51 anos. Gastei meu bem mais valioso, tempo para conseguir dinheiro, aterrorizado a cada segundo de cada dia. Foi realmente isso que me impulsionou o tempo todo. Foi o terror. Quando você não sabe o que pode acontecer, vai ficar assustado. Por isso, vou sair para conseguir dinheiro. Não vou gastar nada disso porque estou aterrorizado. Se eu não fizer isso, não sei como conseguir mais. Então, estou preocupado em não poder continuar recebendo mais. Então, eu pego o dinheiro e me apresso. Gasto novamente meu bem mais valioso, tempo, para levar dinheiro ao banco. É. Eles vão multiplicar, né? Eles estão me dizendo para guardar dinheiro e eles não guardam. Então, quando parei de ouvir todos que mostram sua opinião sobre dinheiro online, ou meus vizinhos, ou meus tios, eu comecei a dizer, o que estão fazendo? Os bancos. Mas a Apple tem dívidas. O Google tem dívidas. O Facebook tem dívidas. E eles têm reservas de caixa, que são as maiores reservas de caixa do planeta Terra. Eles poderiam pagar em dinheiro por tudo, mas não pagam. Por que acumular dívidas se eles têm toda a grana? Porque eles fazem isso. Por que se eu pagar? Você tem um pequeno quadro branco aqui. Ótimo, irmão. A Apple acabou de fazer isso, ok? E eu quero fazer uma compra de 90 bilhões de dólares. E eles pensam assim. Sim, nós temos o dinheiro para isso. Na verdade, temos o dinheiro e mais outros 50%. Temos muito dinheiro para fazer isso. Então, um de seus funcionários diz. Ok, cara, você pode fazer isso, mas isso não é um evento dedutível de impostos. O que devemos fazer é guardar isso e pedir emprestado 90 bilhões. Sério? A 0,005%. Tipo, eles vão pagar a metade de 1% por esta dívida. Talvez até paguem 1%. Certo. Quem se importa? Eles não se importam. É uma dedução fiscal de qualquer forma. E agora eles têm o melhor dos dois mundos. Eles têm seu dinheiro e têm dívidas. E olha, quando eu estava crescendo, esta dívida custaria 10, 12, 15, 18%. Por que imprimimos dinheiro? Dinheiro não é escasso, como nossos pais nos disseram. Onde eu cresci, aposto que ouvi da minha mãe pelo menos dos 10 aos 15 anos. Era como se eu não ouvisse isso 500 ou 1.000 vezes. Eu nunca aprenderia. Não somos donos da companhia elétrica. Apague essas luzes, menino. E isso continua acontecendo. Minha mãe me disse que o meu pai, porque ele trabalhou tanto, cara, ele pensava. Ah, finalmente consegui. Finalmente consegui. Agora tenho que proteger esse dinheiro. Ele ficou preso nisso. Apenas guardava. É uma guarda emocional. E por isso, não é uma coisa racional. Porque você está só acumulando. Ainda hoje, cara, é difícil para mim comprar calças jeans azuis se elas não estiverem na promoção. Isto é uma estupidez, cara. Como se eu tivesse que esperar. Você entende o que eu estou dizendo? É realmente estúpido. Até me preocupei com isso. Eu não estou dizendo para você não pensar nisso. Acho que você deve se preocupar com isso. Mas é preciso que você chegue a um lugar onde você possa desligar esse interruptor. Você acha que existe muita desinformação e que as pessoas, no geral, não são educadas sobre grana enquanto crescem? Ou existe muita informação? Acho que elas são mal conduzidas. Não é um analfabetismo financeiro. É quase como se tivéssemos sido hipnotizados com um conjunto errado de regras. Então, se você pudesse compartilhar três informações com seus filhos, por exemplo, com a geração mais jovem ou com qualquer pessoa que seja presa nisso de acumular e guardar dinheiro, quais seriam essas três coisas que mudariam a filosofia e a mentalidade sobre o dinheiro? Bem, eu acho que o número um é que existe um problema maior com os acumuladores neste país do que com os gastadores. Mas tudo o que vemos e o que ouvimos é sobre os gastadores. Quem está se endividando, né? Sim, ah, meu Deus, ele fez isso, está gastando demais. Mas, na verdade, seu problema é maior guardando do que gastando. Esse é o número um. Eu acho que as pessoas erram mais em poupar e não sabem como usar o dinheiro além de comprar na Richards e Lamborghinis, mesmo que você veja tudo isso em Los Angeles. Eu vou para Vegas e me sento em uma mesa. Conheço os três caras jogando. Eles estão jogando dez vezes mais do que eu. Como se eles estivessem jogando dois mil por mão. Eu estou jogando vinte e cinco e eu sei que estou em uma posição melhor para jogar do que eles. Então, mas não posso fazer isso. Então, o conselho que eu daria às pessoas é, eu apenas diria que tudo o que você sabe sobre dinheiro está incorreto. Tudo o que você sabe sobre dinheiro. Tudo? Você diria para começar de que ponto? Você precisa ter um quadro em branco para começar. Porque se você sair agora mesmo e tentar empilhar novas informações, alfabetização financeira, em cima da base tóxica, tudo vai ser... É por isso que quando digo às pessoas, não vá comprar uma casa, todas se afetam. Elas são assim. Ele não pode não estar certo. Isso não pode estar certo. Por quê? Porque te disseram para comprar uma casa a vida inteira. Porque os bancos querem que você compre uma casa. Todo mundo que acabou de ouvir isso vai dizer, acabei de ver você comprar uma casa em Malibu, agora posso fazer o que eu quiser. Aí vem a arrogância. Mas o que eu quero dizer, estou em uma boa posição agora, se eu quiser comprar aquela casa em Malibu, eu poderia. Mas no momento, comprar uma casa não é o que se deve fazer. Você deveria, primeiro, deixe de lado tudo o que você sabe sobre dinheiro. Segundo, eu investiria tudo o que você pudesse em você. É dedutível nos impostos. Você nunca perde isso. A apreciação pessoal de uma pessoa será sempre maior do que qualquer outra classe de vens. É. Entende? O Bitcoin não pode ser igualado. Os imóveis não podem ser igualados. Minha valorização pessoal de bens é infinita. Quem sabe eu poderia ser o próximo Opera masculino. Alguém assistindo poderia ser o próximo Rocky ou quem quer que seja, certo? Qual é o valor dessa valorização? É direto. Então, a primeira coisa que uma pessoa deve investir dinheiro e até mesmo usar a dívida é em seu aperfeiçoamento pessoal. Se você me dissesse que precisava pedir emprestado mil dólares para fazer um de seus cursos para evoluir, que tivesse qualquer potencial, com uma chance de 1% de colocar você no caminho da grandeza, eu responderia, cara, está aqui, a Max ou Visa, mil dólares agora mesmo. Nem quero saber se é. Nem quero saber qual é a taxa porque o retorno é infinito. É infinito ba... E o infinito bate 18%. Entendi. Portanto, número um, invista em você mesmo. Número dois, eu investiria no seu negócio, seja qual for o seu negócio, seu nicho ou seu segmento. Os primeiros 30 anos da minha carreira. Eu não era dono de uma empresa, mas investi no meu departamento, mesmo trabalhando para uma empresa. Eu tinha uma secretária, não tinha uma empresa pagando minha secretária. Eu paguei por isso. Eu queria que ela trabalhasse para mim. Era minha mãe, a propósito. Então, invista em você mesmo e depois invista no seu negócio, no seu departamento ou nas suas habilidades. Se é em sua empresa, então invista na sua empresa até o zero. Eu não manteria dinheiro por perto. Certo. Eu não economizaria para um dia chuvoso. Eu não teria uma conta de emergência. Eu fiz tudo isso. Por que? Por que não? Porque você não precisa disso. O que você precisa é de agitação. Você precisa do dinheiro de outras pessoas. Você precisa ir e bater em outra porta, fazer novos contatos. Você não precisa de reservas de dinheiro. O que você precisa é de dinheiro. E como a gente consegue esse fluxo de caixa? Fazendo investimentos. Essa é a terceira coisa. Investir em coisas que não requerem suas habilidades. Portanto, esse seria o terceiro conselho. Começar a investir em ativos reais. Ter esse fluxo de caixa. Para que o número 2 ou B possam apreciar. 3. Que ofereçam abrigos fiscais. E se você olhar para esses três critérios. Bitcoin não cobre. Ações provavelmente não cobrem. Jogos não cobrem. Ouro não cobre. Prata não cobre. Mas bens imóveis. NFTs também não. As NFTs não cobrem porque não tem liquidez. É por isso que quando você investe em NFTs, você espera. Tudo bem, elas são legais. Você está cruzando os dedos esperando. Você não vê um cheque. Com os imóveis, eu te mando um cheque todo mês. Você só... Ok, recebi outro cheque. Recebi outro cheque. Você não vai ter esse mistério. Mas o mais importante que as pessoas precisam saber. Você tem que saber que se você vive na América e está tendo problemas com dinheiro. Não é porque você é estúpido e não porque você é preguiçoso. Qual o problema? É porque você tem as informações erradas. Informações erradas. Se você está perdendo na mesa e tem outras pessoas ganhando lá. Você só tem os dados errados. E eu acredito que os americanos, particularmente os americanos, têm informações erradas sobre dinheiro. Há desinformação na saúde. Há desinformação financeira no mercado que é perpetuada pelos bancos e pelas instituições. Porque cada vez que você opera sob o hipnotismo deles, você beneficia eles, não a sua família. Então, se alguém tem entre mil e dez mil e está tentando chegar a cem mil, quais seriam os passos necessários e quanto tempo você acha que levaria para ultrapassar para dez mil, para multiplicar essa grana? Colocaria tudo no investimento pessoal ou você investiria em um negócio onde você está, investiria em outras coisas que tragam fluxo de caixa, valorização, proteção fiscal? Se você tivesse mil dólares, eu continuaria investindo em você mesmo até ter mais mil. Certo. E depois, invista em você mesmo. Agora que você tem dois mil, investe em você. Você deve começar a ganhar dinheiro mais rapidamente. Em algum momento, você vai começar, toda vez que você faz o investimento em si mesmo. Se eu colocar combustível no meu carro, é para me levar mais longe, certo? Então, se eu investir em mim mesmo... E veja, tem coisas que eu comprei e não tive retorno imediatamente, mas não deixei de investir em um curso, oficina, treinamento ou educação porque não funcionou. Passei 17 anos frequentando a escola. Nada disso foi bom para mim, mas isso me ensinou como ir para a escola. Como estudar, de verdade. Como estudar, como ir lá, como concluir um curso. Eu concluí a faculdade. Não me orgulho disso, a propósito. Você não se orgulha, por que não? Não, não, porque era ridículo. Eu deveria ter desistido. Eu sabia que era uma coisa ruim. Eu me formei em contabilidade. É um bom diploma. Não é só uma licenciatura em negócios. É. Mas você deveria ter desistido por quê? Eu deveria, deveria sim, 100%. Porque eu teria dado um salto de 5 anos na minha carreira. Mas o problema é que eu estava usando drogas. Se eu não estivesse drogado, teria deixado a faculdade, porque já teria confiança suficiente em mim mesmo. Quando se está drogado, não se pode ter confiança porque você sabe que está drogado. Certo. Então, tudo é uma dúvida, porque é como se a minha autoestima estivesse jogada no porão. E então minha cabeça só pensa. Eu preciso desistir da faculdade. Mas todo mundo ao meu redor diz. Ah, não. Você tem que terminar a faculdade. Você tem que terminar a faculdade. E se desistir, não vai ter diploma. Ninguém vai me contratar. E eu pedi. O que eu sei? Eu sou um viciado em drogas. Eu nem sequer me preocupei com nada disso. Não me preocupei com isso. Só não tinha confiança para seguir minha intuição. Você não pode quando você não é você mesmo. Então, o que você faz com mil dólares? Entende? Acho que você só tem que continuar investindo em você até que, ah, agora estou ganhando 3 mil dólares. Certo. Bom, reinvista tudo isso novamente. Mas o que fazemos é começar a tirar isso da mesa, não é? Então eu acho que as pessoas só precisam entrar nesse ciclo de, ok, eu vou continuar repetindo isso. Vou reinvestir dinheiro em mim mesmo, fazer alguns cursos ou o que quer que seja. Segunda-feira eu tenho de me esforçar novamente até que, ok, agora eu tenho 4 mil dólares. Certo, agora tenho 5 mil dólares. Agora a renda está começando a crescer. A renda tem que crescer. A renda deve ser uma indicação de que se o que quer que você esteja aprendendo está te ajudando. Até que um dia você esteja tipo, ok, eu tenho mais dinheiro aqui do que eu posso realmente, não há mais nada que eu possa fazer para me livrar desse dinheiro, mas você precisa se livrar desse dinheiro. Todo meu tempo livre está indo para cursos, tenho mais tempo para investir em mim, desenvolvo habilidade, estou trabalhando, ganhando mais. Qual é o próximo passo agora? E agora você pensa bem, tenho que gastar dinheiro em marketing. Eu não iria procurar por um investimento agora. Vou gastar dinheiro em marketing. Agora eu vou gastar dinheiro em marketing para conseguir mais clientes. E o grande erro que eu cometi em minha carreira foi não gastar mais dinheiro em marketing. Porque você tinha o quê? 50 quando começou a investir? Eu tinha 51 anos quando comecei a jogar o jogo da mídia social. E eu tinha provavelmente 55 ou 56 anos quando começamos a gastar dinheiro em marketing. Uau! 51 você começou a fazer social mídia. Sim. E eu deveria ter gasto dinheiro quando tinha 25 anos de idade. Quando eu vendia carro, eu devia estar gastando dinheiro em anúncios, mas eu estava assustado. E o que fez você não se assustar 25 anos depois, 26 com 51? Comecei a estudar o que todas essas pessoas de sucesso têm em comum. Se foi o revendedor de colchões, o revendedor de carros, o revendedor de móveis ou o Elon Musk. Eles gastam dinheiro. Eles gastam muito dinheiro e não se preocupam com dinheiro da maneira como eu estava preocupado com isso. Eles usam o dinheiro. Eles os usam. Eles não o economizam. Eles não acumulam dinheiro. E as maiores empresas deste planeta hoje, as que têm exatamente como algumas dessas empresas, perderam dinheiro durante 25 anos. Olhe para a Amazon. Reinvestir. 1,7 milhões de funcionários. Quando comecei, me lembro de ter olhado para Ernest & Young. Tem um amigo que trabalhou na Ernest & Young. E eu perguntei, quantos funcionários vocês têm? Ele respondeu, uns 240 mil. E eu estou preocupado com 10 pessoas? Onde é que eu estou pensando? Estou deixando de estudar casos individuais e comecei a estudar pessoas. Tudo mudou para mim. Quando parei de me preocupar com o que Bob estava fazendo, ou Pete, ou o que quer que fosse, eu comecei a dizer, ei cara, o que esta grande empresa está fazendo? Porque isso também me aliviou de ser competitivo com esse cara, Pete. E comecei a dizer, ok, vou fazer o que a Coca-Cola faz. Foi quando eu comprei meu avião. Nossa, é mesmo? Quantos anos você tinha quando eu comprou o avião? Eu tinha uns 50, talvez 55, o primeiro. Comprei porque estudei o que a Coca-Cola estava fazendo. Eles compram aviões. E eu me perguntei, por que eles compram aviões? Ah, então aprendi como eles os eliminam. E depois aprendi como eles os comercializam a cada 3 anos. Isso é uma loucura. Então note que a cada 3 anos eu estou comercializando um avião. Estou me livrando dele, substituindo-o por outro. Mas para que eles estão usando o avião? Eles não o usam por prazer. Não estão usando eles para foto no Instagram. Eles estão usando-o para ir e estabelecer uma sede em outros países. Foi então que escrevi, se você não é o primeiro, você é o último. Porque quando comecei a estudar estas empresas, eu pensei, a Coca-Cola está em toda parte. Você não pode ir a nenhum lugar e não ver a Coca-Cola. E eu era desse tamanho. Então eu sempre estava... E eu estava sempre pensando, o que eu posso economizar? E eles estavam pensando, em quantas prateleiras podemos entrar? Quantos globos oculares podemos ver? Foi então que tudo se encaixou para mim. E isso volta àquilo sobre a desinformação financeira, certo? É sobre quem eu estou estudando. E foi aí que começamos a abrir os fundos para... Fui a Nova York para conhecer o escritório da Goldman Sachs e do JP Morgan. Eu queria entrar e ver como era. Estas são empresas multimilionárias. Loucura. E eu entrei, e como foi? Meu Deus, cara. Tudo isso me atingiu em um segundo e eu estava fazendo... Tudo errado. O que estavam fazendo diferente? Eles eram donos do edifício. Não alugavam o prédio, né? Eles eram donos do edifício. Bom, eles não se importam em lugar. Poderiam alugar, mas eram donos do prédio. Os elevadores eram maiores que este estúdio. Incrível. Um elevador. Que loucura. E 60 pessoas subiram naquele elevador e foram para o centésimo vigésimo andar. Meu Deus. E então haviam seis desses elevadores. Pessoas subindo e descendo. E todos me diziam, não pegue dinheiro das pessoas. Não deixe que os investidores invistam. Mantenha o negócio todo para si mesmo. No segundo em que entrei na Goldman Sachs. Porque tudo que eles fazem é conseguir grana, né? Isso é tudo que eles fazem. E a diferença é que o que eu faço é ir ao Goldman Sachs. E eu estava lá e eles me dariam dinheiro. Mas eu não vou pegar dinheiro deles. Eu vou fazer o que eles fazem. Com pessoas, né? Exatamente. Com meus amigos, pessoas que me seguem, pessoas que me apoiam. Goldman Sachs vai dar dinheiro para qualquer um. Ok. Mas eles não sabem como encontrar as pessoas. Eles não estão no Instagram, Facebook, no LinkedIn ou no TikTok. Portanto, vou criar um fundo onde eu possa dizer para o meu público. Luiz, você pode investir comigo. Vou expulsar o Goldman do negócio, JP ou quem quer que seja. Já existe um monte desses caras. Não é que eles estejam fazendo uma coisa ruim ou qualquer coisa assim. Não estou dizendo que eles são o diabo, mas eles estão perto disso. Porque não vão te achar e dizer, como você está indo, cara? Sem dizer, ei, tem algum dinheiro para investir? Não é isso que eles fazem. O trabalho deles é ganhar dinheiro. Ponto final. De qualquer forma, quando analisei, pensei, ok, estas são as instituições mais ricas do planeta. Elas financiam tudo o que acontece. A empresa BlackRock, BlackRock vai ser BlackRock e Vanguarda. Estas provavelmente valerão 20 trilhões de dólares cada uma nos próximos poucos anos. Eles disseram que possuirão 99% de todos os ativos do planeta Terra, não apenas na América. E como são capazes de fazer isso? Porque eles escalam, certo? Porque eles pensam grande. Eles estão financiando tudo. Tudo o que acontece neste planeta, da mídia ao ramo farmacêutico, vai ser financiado por estas duas empresas. Portanto, quando você está estudando seu tio rico ou vizinho do fundo da rua, o pensamento não é tão grande. E então comecei a estudar essas outras empresas e pensei, se você quiser criar esse tipo de riqueza legada e realmente ajudar muitas pessoas, porque elas estão em posições de ajudar ou ferir muitas pessoas, essa é a maneira na qual você tem que pensar. É, mas levou 25 anos para você chegar e começar a pensar desse jeito, não é mesmo? Porque você não foi capaz de se ver gastando dinheiro durante 25 anos, estava apenas tentando ganhar mais e mais, né? Sim, porque a margem era de tão baixo nível. Digamos que você teve um tio rico que fez o que essas pessoas fizeram e você testemunhou tudo isso, né? Você acha que teria sido capaz de chegar lá mais rápido? Sim, mil vezes. O que você sente que o dinheiro só vem até você quando você está pronto? Não, não. Como é que você sente? Quando você está pronto para isso, pronto para subir risco? Sabrina nunca cometerá os erros que cometi, porque ela não entrará no carro errado. Eu entrei no veículo errado. Eu não sabia. O veículo em que entrei quando tinha 28 anos, eu poderia estar ganhando 100 mil por ano. Minhas filhas nunca entrarão naquele veículo. O que vão fazer? Elas não vão fazer uma viagem de 100 mil dólares. Elas vão pensar, se isso não tiver a possibilidade de um bilhão de dólares, esta é a riqueza, ela coloca seus filhos, seus filhos veem as coisas de maneira diferente, se não estiverem arruinados, se elas não estiverem completamente arruinadas e mimadas por terem o que querem, então verão oportunidades diferentes. E quando você vê a possibilidade, então você sabe, eu não vou entrar naquele carro, naquele outro ou neste, eu vou entrar em uma nave espacial. Portanto, se eu tivesse 28 anos novamente, hoje eu saberia que indústrias escolher. Quais seriam as três indústrias? Os fundos de cobertura têm que ser um deles. Publicidade e marketing têm que ter um espaço dentro disso. E provavelmente algo a ver com saúde. Eu ampliaria os cuidados com saúde, medicamentos alternativos orgânicos, se eu pudesse. Portanto, esses são os três espaços principais, talvez financeiros também, o mundo financeiro. Nos próximos 30 anos, provavelmente teremos uma ruptura do dólar. E do jeito que o dinheiro é, talvez sejamos um ambiente de criptomoedas no futuro. Tudo isso vai acontecer, mas a razão pela qual eu iria por esse caminho é como o Jeff Bezos. Quando vi a primeira entrevista com o Jeff, ele estava dizendo que estava estudando algoritmos. Eu acho que ele estava em alguma das grandes empresas vendendo ações. Antes da Amazon? Sim, antes da Amazon. E então ele viu algo. Ele olhou para a sua mesa e viu que existia um pico na atividade da internet. Os olhos estavam na internet. Foi quando ele disse, vou fazer a Amazon. E ele seguiu o tráfego. Eu nunca segui o tráfego. Ele seguiu a escala. Ele seguiu as possibilidades para expandir. E então o que ele fez? Ele seguiu esse tráfego, a possibilidade. Depois investiu na possibilidade. Se endividou com a possibilidade. E depois estava disposto a não receber nenhum dinheiro. Mas o que eu fiz? Preciso de dinheiro hoje. Tenho que ter dinheiro esta semana. Preciso ter um pouco mais de dinheiro na próxima semana. E se eu receber um pouco mais de dinheiro depois disso, vou economizar tudo. E então eu vou fazer isso novamente. Eu vou alimentar o banco e vou continuar alimentando o banco. Eu nem sei quanto dinheiro o banco fez de mim durante 25 anos. Não conhecemos ninguém que trabalhe mais do que Grant Cardone. E assim que ele recebe uma bolsa, ele traz ela para nós. O que eles fazem? Ei, vocês querem esse dinheiro emprestado? Agora repita isso 300 milhões de vezes. Esse é o povo americano. E quanto a uma família que está pensando, tipo, ah, eu estou confortável em ter seis meses e um ano de poupança porque eu tenho filhos, aluguel, tenho contas, tudo isso, né? O que você diz para alguém que eu entendo que você passou, mas talvez ainda não me sinta confortável? Bem, então mantenha o dinheiro se você acha que o dinheiro vai te ajudar. Mais uma vez, eles estão empilhando informações em cima de informações ruins. O dinheiro que você economizou nos últimos seis meses provavelmente caiu 11%. Portanto, o dinheiro que você tem, você tem até 100 mil. Eu tenho que ter seis meses de poupança. Preciso de 4 mil. Minhas contas são 4 ou 5 mil dólares por mês. Preciso ter 30 mil no banco. Tenho que ter 30, mas na verdade eles têm 180. Então, antes de tudo, garanto que eles têm mais de seis meses e nem sabe disso porque estão vivendo com medo. Não é lógico. Certo. Você diz que é lógico, eu preciso de seis meses, mas você tem três vezes mais do que precisa. Número um. Número dois. Você nunca teve uma emergência que o custou 30 mil na sua vida. Poucas pessoas tiveram essa emergência. Todo mundo ouve falar isso. Ah, sim, meu amigo entrou num bar, isso aconteceu, blá, 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 blá. Acidente de carro. Mas se você tivesse ativos, se você estivesse investindo em ativos, você poderia sempre usar esses ativos como garantia para resolver sua cirurgia de câncer. Pode ter um empréstimo no banco, né? Se você tiver um bem. 100%, ou se você simplesmente pegou o dinheiro que ganhou e continua reinvestindo em ativos que te pagam, não ativos que você deseja que um dia te paguem, mas ativos que te paguem todos os meses. Se você continuar investindo nessa classe de ativos, um dia seu fluxo de caixa será sua conta de emergência. Minha conta de emergência no mês passado me pagou um milhão e seiscentos mil. Meu fluxo de caixa. Meu fluxo de caixa gratuito. Isso não é trabalho envolvido. Isso não é um segundo de um dia. E isso acontece todo mês no meu lugar. Mas isso se deve ao fato de eu ter feito um monte de investimentos nos últimos 25 anos. Claro. No final de cada ano, eu despejo todo o meu dinheiro todos os anos. Eu fico tipo, você precisa chegar o mais perto possível de zero e substituí-lo por ativos que, em janeiro, se eu fizer isso em dezembro, a partir de janeiro, eu quero um pagamento. Não tem que ser um grande pagamento. Só precisa ser um retorno deste ativo. Alguma coisa, né? Não vou comprar uma xícara porque a xícara não me paga. Então, em dezembro, eu tinha um monte de dinheiro. E, bum, estou fazendo um acordo. Você estava nele alguns dias atrás. Pegue esse dinheiro, tire desse lixo que você tem e ele já está sobrando. Se eu não posso comprar dois desses, não vou comprar nenhum. Se eu não puder desfazer alguma parte dele, não vou comprá-lo. Se eu não puder fazer isso com renda passiva, não vou tocar nele. Esses são os meus critérios para fazer investimentos, entende? E precisa de fluxo de caixa. Então, eu peguei um monte desse dinheiro que estava aqui apenas existindo, não me proporcionando segurança. Peguei e coloquei ele dentro desse ativo. E as pessoas falam, você é doido, você pagou muito dinheiro por isso. Certo, veremos. Então, eu compro isso. Esta coisa vai proporcionar renda de aluguel. Eu acho que este ano vou ganhar 3 milhões de dólares com este negócio. Nossa. Em fluxo de caixa. E quanto você deixa para pagar depois? Bom, eu paguei a casa em dinheiro. Entendi. Portanto, a razão pela qual eu fiz isso não é porque isto é um bom negócio, mas porque é um negócio terrível. Guardar dinheiro. Guardar o dinheiro é colocá-lo no lixo. Esta casa em Malibu é provavelmente um dos piores investimentos que eu já fiz. Mas eu tinha um monte de dinheiro parado. Em dezembro, compramos quase 2 mil apartamentos. Se eu tivesse conseguido outro negócio de apartamentos, teria comprado outro negócio de apartamentos com os 40 milhões. Mas não consegui. Eu não consegui encontrar outro negócio. Eu ainda tinha esse dinheiro sobrando no final do ano. E é uma coisa que eu faço. Fim de ano, mando o dinheiro embora. Literalmente. Como puxar a descarga para suas economias. Então, todos os dias, eu olho para minhas contas de poupança. Não é porque eu estou mais preocupado com o dinheiro. Eu sei com certeza que o dinheiro está perdendo seu valor. Todo mundo sabe disso este ano. Seu dinheiro está depreciando, não está? Seu valor está diminuindo. O que foi dito para você é que 100 mil não é 100 mil. O banco nem está te dizendo a verdade. É uma centena a menos de 11 mil. É 11% agora. Você ia ser 34% a menos. Algumas pessoas acham que está caindo 34%. Mas você ainda vai ver 100 mil, porque isso é um imposto invisível, certo? É a inflação. Então, eu sei disso. Eu sei que não são 100 mil. Então, quando vocês olham para um cheque, e eu tenho 180 mil, vocês estão mentindo para si mesmo. Porque não estão fazendo todas as contas com dinheiro. É por isso que o Mike Saylor foi. Pegou todo aquele dinheiro que ele tinha e investiu em Bitcoin. Porque ele já fez a pesquisa. Então, eu ouviria. Eu não estou dizendo que vocês deveriam ir comprar Bitcoin. Eu não estou comprando Bitcoin a esses níveis. Estou comprando ativos que podem me proporcionar mais dinheiro com mais renda. Talvez eu devesse comprar Bitcoin. Eu não sei. Mas, de qualquer forma, por isso, eu deixei isso de lado. Por enquanto, eu deixei isso de lado. Estou comprando este imóvel há 19 meses. Estou trabalhando neste negócio há 19 meses. Não estou apenas saindo e indo comprar alguma coisa. Eu não vou fazer isso. Mas estou tentando me livrar deste dinheiro para colocar em um ativo que tenha o potencial de subir de valor com o tempo. Eu me desfaço dele em janeiro. Eu faço três webinars. É por isso que todos querem saber. Cara, qual é a sua pressa em ganhar dinheiro? Porque estou falido, irmão. Eu tenho uma casa nova. Tem contas para pagar agora. Quando for o dia 1º de janeiro, já vou ter feito três webinars para começar a encher isto novamente. Agora mesmo, se eu entrasse em 1º de janeiro com 40 milhões de dólares em uma conta bancária, cara, qual é a pressa, cara? Com a fome? Sim, vamos planejar. Vamos fazer um planejamento este ano. Mas o que eu faço é desembolsar tudo, todos os anos. Nos últimos 15 anos, todo janeiro, eu acabo com mais ativos. Eu quebro aqui e vou para cima aqui. Quais são os principais ativos que você acha que vão fazer grana para você, além de bens e imóveis? Vejamos além. Quer dizer, esse é o meu tipo de negócio. Você poderia comprar fundos mútuos e dar dinheiro para Vanguard ou Blackstone. Eles são donos de tudo, cara. Certo. Apostei na Disney. Sim, você poderia comprar ouro e prata. Aí você compra ações, compra fundos, essas coisas. O ouro é um péssimo investimento já faz 10 anos. Se alguém diz que é um bom investimento, basta olhar para o gráfico durante 10 anos. Está em baixa este ano. Temos uma inflação. É supostamente uma grande inflação. Temos uma grande preocupação com a inflação. E o ouro caiu. É. Então você pode comprar criptomoedas, mas você vai estar se arriscando. Qual a sua opinião sobre criptomoedas? Se você tivesse um bilhão em Bitcoin e tivesse que dizer para a gente porque é um investimento incrível. Obviamente não é seu estilo. Não, mas eu estou estudando tudo isso. Estou muito interessado sobre. Eu tenho cerca de 6 milhões de dólares de Bitcoin. Só em Bitcoin? Sim, me deram um pouco. Ah, sim. Eu lembro disso foi há 4 anos, né? Eu ainda tenho. Você me disse que foi pago em Bitcoin. Sim, exatamente. E você disse que aceitaria em Bitcoin ou qualquer cripto, né? Sim, eu aceito qualquer coisa. E quanto você recebeu em Bitcoin? 100 unidades. 100 unidades a 500 dólares. Sim, então isso vale o que quer que seja hoje, eu não sei. Sim, 50 mil. Então, 50 mil por aí. 50 mil, né? Não, não. Hoje são 5 milhões de dólares. Mas quando você ganhou, quanto foi? Eram 50 dólares, 100 unidades. Eram 500 dólares e haviam 100 unidades. Ou quase fosse 50 mil. Então você recebeu 50 por algum produto que você teve, algo, algum evento? Sim, tanto faz. Na verdade, eu era palestrante. Palestrante, ok. E agora vale... E quando atingiu 30 mil novamente, eu comprei mais. Uhum. Eu estou começando a gostar disso. Esta coisa pode acontecer. Certo. 28 milhões de unidades. Eles nunca vão fazer mais. Para mim, isso não é uma cobertura de inflação. E o que é isso? É apenas um lugar para armazenar. É uma loja de bens. Não é uma moeda. Não acho que seja uma moeda porque a moeda vem da palavra corrente. Significa que ela se move. E não vejo isto se movendo. Vejo isto como um depósito. Vejo isto como algo que talvez um dia possa substituir o ouro como padrão. Certamente, vamos nos aproximar mais do universo digital e do dinheiro do que o padrão do ouro. Nunca mais vamos voltar para o padrão de ouro. É, se você tem muito, é melhor começar a divulgar, né? Eu tenho 63 anos de idade. Nunca tive ouro em toda a minha vida. Nunca tive um bloco de ouro, uma moeda de ouro. Eu tenho um anel. Tive uma pequena corrente, mas perdi. Eu entendo. Acho que existem mais pessoas jogando o jogo do bitcoin hoje do que as pessoas jogando o jogo do ouro. Mas, de qualquer forma, o caso do bitcoin é limitado. Esperamos que eles não façam mais o que eles dizem. É um livro razão. Mas, de qualquer forma, o caso do bitcoin é limitado. Esperamos que eles não façam mais. É o que eles dizem. É um livro razão. Eu gosto que existam milhões de computadores com backups dizendo. Sim, é o que é. E eu não entendo completamente isso. Mas nós estamos pagando o dividendo, né? Sim, mas agora estou em uma boa situação. Sem fluxo de caixa. Não preciso mais de fluxo de caixa. Eu não sei como gastar 1 milhão e 600 mil em um mês. Além disso, eu tinha uma disciplina de ir ganhar mais dinheiro. Não é como se eu tivesse parado de trabalhar. Você tem um objetivo do fluxo de caixa? Não, eu tenho um objetivo. Bem, o negócio, não os bens imóveis. Bem, o negócio, não os bens imóveis. O negócio do ano passado fez 8 milhões por mês. Uau. Sim. Isso está no seu... Os bens imóveis. Lado educativo, eventos, livros... Provavelmente 8 milhões e meio. Consultoria, coaching, eventos, livros... Tudo renda bruta, 110 milhões de dólares. É incrível. Sim, cara, eu me lembro quando eu não conseguia ganhar 100 mil em um ano. Nossa, qual a sensação? Inacreditável, irmão. Quer dizer que eu acordo hoje... Jared me acordou hoje... Ela hoje está com 643 mil dólares. Isso é demais, cara. É uma loucura, insano, cara. Quando foi a última vez que você fez 100 mil no ano? Quando você estava nessa faixa entre 100 e 200 por ano? Eu não sei o certo, mas me lembro quando esse era o meu objetivo, Lewis. Meu objetivo era ganhar 100 mil dólares em um ano e eu queria 10 mil dólares de renda passiva. Eu disse, cara, se eu posso fazer 100 mil por ano e 10 mil dólares em renda passiva, eu posso ficar em paz. Então, tudo isso é um sonho para mim. Eu nunca pensei que faria isso. Eu nunca pensei sequer nesse tipo de números. 1.6 milhões, né? Na renda passiva. No mês? Um mês. Meu Deus! Isso é passivo. Cara, é muita grana, você não está nem trabalhando. Não, isso não é um novo negócio imobiliário. Isso não é um investidor. Então, voltando ao objetivo, qual é o objetivo? Meu objetivo. Pagamos 3 milhões por mês no ano passado aos investidores. Isso é o que me deixa mais ou menos. Isso é muito legal. Isso é o que fazemos com as crianças. São as duas coisas que eu acabei de começar. Eu quero enviar pelo menos 30 milhões de dólares por mês. Nós enviamos 36 milhões no ano passado. Você quer fazer isso todos os meses? Isso todo mês? E quando eu chegar a 30 milhões, eu vou para 300 milhões por mês. Uau! Eu vou enviar 300 milhões por mês. Quero 10 milhões de investidores e quero enviar mais dinheiro do que já fiz em toda a minha vida. No mês? Então, eu vou investir tudo isso. Vou deixar o garoto que estava preocupado. O garoto que cresceu em uma casa boa, que se tornou um viciado em drogas e depois se tornou um vendedor. Todo mundo sabe que eu sou esse cara do clique aqui, clique neste link. Vocês estão sempre falando coisas. Ele está sempre vendendo alguma coisa. Vou inverter tudo isso e vou ser quem vai estar sempre mandando dinheiro para as pessoas. Como você se sente a saber que tem dinheiro saindo, porque eu acho que é no dia 15 de cada mês? 15 de cada mês, cara. Eu recebo um e-mail ou você recebe um e-mail? Quando você vê o seu, eu recebo o meu. Qual a sensação sabendo que você recebe seus 1.6 e muita gente vai estar envolvida com você, então está recebendo um cheque naquele dia. Como é que você se sente nessa? Eu chamo eles e pergunto, quanto nós enviamos? É um número importante? O número mais importante é, eu sei quanto dinheiro eu tenho todos os dias. O segundo número mais importante é o que vendemos todos os dias. E o terceiro é quanto estamos enviando este mês. Isso é muito importante. O que eu ganho, de fato, é a última coisa que vejo, porque se todos os outros estão ganhando, sei que estou ganhando. Está crescendo, sim. O que me deixa mais feliz é que sei que as pessoas não podem perder comigo. E por que não? O valor do imóvel é o valor do imóvel e é sustentado pela renda, certo? Então, isto não é uma casa. A casa de Malibu poderia descer de valor, mas ainda assim, o aluguel dela é 20 mil por noite. Não importa, cara. Se você quer estar naquela casa, naquele local, naquela praia, se você quer trazer outras 12 pessoas para ficar lá, você vai pagar 20 mil por noite para estar lá. Não importa se a casa vale 40 milhões, 38 milhões, 32 milhões, ou o que for, você vai pagar pela casa. Então, enquanto eu tiver renda, ela permite que você mantenha algo. É pago. Eu pago em dinheiro para que não haja emissão de dívida. Eu tenho minha outra casa em Miami que está paga. Por isso, comprei duas casas no ano passado. Isso é insano. E eu sou o cara que diz, não compre uma casa. As pessoas pensam, ele não aceita nem mesmo o próprio conselho? Ah, eu estou seguindo o meu conselho. Sim, cara. É como se eu estivesse seguindo todos os meus conselhos. Eu não estou ignorando meus próprios conselhos. Portanto, não estou violando nenhuma das minhas regras. Se você não pode comprar duas casas, então nem pense nisso. Número 2. Se você não pode pagar em dinheiro, nem pense nisso. Não significa que você tenha que pagar em dinheiro. Significa apenas que você precisa estar nesta condição. Se você quiser um bom relógio, compre se puder comprar dois deles. O relógio é de 40 mil. Você tem que ter 80 mil. E precisa ser em dinheiro e deve ser em dinheiro de renda passiva, não do lucro do seu trabalho. Por que esse pensamento de precisar ser capaz de comprar dois? Então você provavelmente está bem. Então você nunca, como quando você gasta... Me fizeram essa pergunta uma vez. Cara, quando está tudo bem gastar? Um rapper. Ei, cara, quando vai ser tudo bem ser estúpido. Mas quando você tem um dinheiro estúpido, você pode ser estúpido. É. O que é dinheiro estúpido? O dinheiro estúpido não tem renda. Nunca. Não me importa o quanto você ganhou. Se você fez 10 e pagou 5, o IRS e ainda tem 5, você não gastou isso. Eu nunca gasto esse dinheiro. Nunca. Eu nunca. Jamais, 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 jamais gasto a renda ganha. Então, eis a minha renda ganha. Certo. Se eu troquei meu tempo por ela, meu ganho, eu nunca gasto um centavo disso. Bem, agora o que eu faço é investir tudo o que se ganha. O que sobrar depois do IRS. Portanto, a Receita Federal vai me pegar aqui. Eu invisto tudo isso. 100% disso é investido. Não pego nada disso. Eu invisto isso em um bem real que me pagará em dinheiro. E isso vai me dar um retorno, certo? Vai me dar um rendimento em dinheiro. Talvez isto seja um milhão de dólares. Então isso me paga. Digamos que me pague 100 mil por ano. Eu posso gastar isso. Mas não posso gastar isto agora porque não é utilizável. Isto ainda é líquido. Não posso gastar ele. Não posso tocar nele. Não pode ser roubado de você, tirado de você. Mas é um pouco difícil. Eu preciso financiar isso. E o povo do Bitcoin, Mike Saylor, vão dizer. Sim, mas você tem impostos de propriedade, tem manutenção. Sim, eu sei, cara. Mas também tenho renda. Eu tenho fluxo de caixa, certo? Então eu posso manter. Fluxo de caixa. Eu tenho um rendimento. Agora o rendimento é como eu vivo. Por exemplo, se eu quiser comprar um relógio de 100 mil dólares, certo? Posso comprar desde que eu tenha 200 mil. Certo. Está tudo bem fazer coisas estúpidas. Mas aqui quando o seu dinheiro está tendo bebês. Não depois quando você está lá em cima de pernas para o ar, cantando. Porque um dia ele tem 29 anos agora mesmo. E ninguém, eu sei que você, pensa que vai durar para sempre. Olha para muitos desses caras, né? É. Então o que eu quero fazer é orientá-lo. Eu disse, olhe nos próximos 10 anos. Se você aposentar quando tiver 39 ou 49, eu quero que você passe dessa fase de ganhar muito dinheiro cantando. No momento em que você passar de rapper e não se tornar ninguém, nós vamos reverter tudo isso e você será um magnata do ramo imobiliário. Então o meu objetivo é dizer para ele, veja o que você faz. Veja o que... Veja o que você faz. E eu disse um número. E ele me falou, cara, você acabou de me dizer o que eu fiz no ano passado sem saber o que eu fiz. E eu acertei quase que exatamente o número. Descobri quantos dias ele trabalhou, descobri quanto ele estava sendo pago. Patrocínio, tudo mais, né? Eu disse, quando você tiver 49 anos de idade, você pode ter 200 milhões de dólares. Se você apenas fizer o que eu disser para você. Você vai trabalhar, eles te pagarão 130 mil, você pega 60 mil e investe. Na quarta-feira à noite, faça outro negócio. Ele perguntou, e do que eu vou viver? Cara, você vai viver de negócios. Ninguém vai saber o que aconteceu com você. As pessoas vão dizer, nossa, o Savage não vai mais se apresentar, cara. E sim, meu irmão, você vai passar de... Irmão, você vai aparecer como um magnata do ramo imobiliário. Um dia você vai aparecer, vai ser em 2042, e terá centenas de milhões de dólares de propriedades que te pagam todos os meses. Você vai se afastar disso. A E-Rod me falou sobre isso na conferência de crescimento. Ele me disse, é como se eu soubesse que minha capacidade de ganhar iria para zero com os Yankees. Em algum momento, a capacidade de ganho de todos está se depreciando, certo? Então, no início, ela sobe, assim como a sua ainda está subindo, não é? A sua ainda está subindo. Em algum momento, ela vai chegar ao topo. Você vai perder o interesse. Talvez não queira mais fazer isso. O que quer que seja. E depois vai começar a descer lentamente até que você não consiga continuar. Algum Lewis Howes mais jovem vai subir e substituir você ou o ramo da tecnologia. O que quer que seja. Sua capacidade de ganho vai diminuir. Enquanto estiver descendo. Na subida, você deve estar planejando essa descida para recolher bens por aqui. É por isso que no final de cada ano, se as pessoas pudessem fazer isso no final de cada ano, começar o ano com mais ativos, sem dinheiro, e fazer isso a cada ano. Um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, doze anos. Se eu tivesse um conselho para alguém, seria, cara, não se preocupe apenas com este ano. Comece a possuir um pouco de ativos este ano. Outro no ano que vem. Você não tem que possuir tudo. Como a maneira que você está fazendo comigo. Encontre alguém que você confie. Alguém que você possa investir. E, cara, continue se livrando do dinheiro. Certo. Porque cada vez que me livro desse dinheiro, veja que cada vez que me livro desse dinheiro, digamos que são 100 mil. Cada vez que eu me livro de 100 mil, 100 mil me compram 400 mil dólares de imóveis, correto? Porque só tem que colocar 20%. Sim, porque estou usando a alavancagem. Então, estou pagando os 100 que está descendo de valor, talvez 15 ou 20% ao ano. Colocando 400 mil em imóveis. Eu vou subir. Subindo de valor? Bem, isto é bom para mim porque é a inflação. Se você possui imóveis, você quer a inflação. Certo. Quero que os materiais sejam mais caros. Eu quero que o custo de vidro suba. E eu me beneficio com isso. Eu quero que o aluguel suba. Não quer a inflação se você tem grana. Se você tem dinheiro, você definitivamente não quer a inflação. Interessante. Porque está descendo de valor, mesmo que o banco te pague mais. Então, o que está acontecendo agora é um negócio muito estranho, porque os bancos não estão pagando mais e o valor está diminuindo. Então, o dólar está caindo e eles não estão pagando nada a mais. Então, você só está sendo golpeado duas vezes, sem nenhuma chance. Por que é importante que as pessoas estejam investindo no setor imobiliário agora? Por exemplo, se você pudesse fazer isso agora, as pessoas deveriam fazer isso por conta própria, tipo, ok, vou comprar meu prédio de apartamentos ou... É bom, é bom, mas você acabou de passar de um emprego para mais um emprego. Porque está administrando a propriedade, né? Você está administrando isso. Você está administrando o problema. Você está cobrando aluguéis. Este é outro trabalho. Na verdade, isso provavelmente não será sequer incluído como renda passiva. Interessante. Portanto, existem muitas pessoas no marketing multinível que dizem que tem renda passiva. E isso não é renda passiva. Isso é renda residual, não renda passiva. E qual a diferença entre essas duas rendas? A renda passiva é o que eu faço um investimento e alguém me envia um cheque e pode ser residual. Pode ser recorrente, certo? Certo. Mas se eu for cobrar o aluguel, pintar o local, colocar inquilinos, isso não é passivo. Isso é uma renda ativa. Eu tinha que alugar ele e depois receber. Você está trocando tempo por dinheiro. Você tem que comercializar, tem que fazer as coisas, né? O que você recebe de mim é passivo. Você não decide qual é a cor da pintura do edifício. Não. Você nem sequer esteve no prédio. Não. Não posso acreditar que é dia 15 de novo. Certo. Isso é renda passiva, certo? Renda de dividendos é uma renda passiva. Você investe no computador da Apple e eles te enviam um cheque. Mas se você trabalha por isso, não é passivo. Não. Então o CEO da Coca-Cola ganhou 50 milhões de dólares no ano passado. Muito dinheiro, não é? Certo. Essa é a renda obtida. O governo vai ficar com metade dela. O Aaron Buffett investiu na Coca-Cola. Ele recebeu 508 milhões de dólares no ano passado. Isso é uma renda passiva. Como dividendo? Não tem pagar imposto sobre isso. Agora, você sabe quantas pessoas na internet querem ser o chefe? Muitas. Cara, o chefe não ganha dinheiro. O investidor, sim. Não seja o patrão. Não seja o CEO. Existe tanta confusão no mercado. Seja o investidor. É. Basta investir. É o que o Warren faz. O Warren é. Eu entrei na área imobiliária e comecei a comprar imóveis porque estudei esse cara. O que ele te ensinou? Ele só investiu em ações, certo? Eu não vou investir em ações porque não gosto delas. Mas o que eu queria aprender com o Warren Buffett... Mas o que eu queria aprender com o Warren Buffett... O que ele estava fazendo? Quais eram os padrões consistentes de que ele investia? Todas eram empresas que já existiam há muito tempo. Ele não comprou a empresa mais barata. Ele nunca procurou pelo que meu tio procurava. Ele não comprava baixo e vendia alto. E o que ele fazia? Ele comprou o valor justo a um preço justo. Ele comprou a melhor qualidade por um preço justo. Ele nunca buscou o preço mais baixo. Ele não estava procurando o dia em que a ação desceu para um dólar. Ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso. Ele investe em empresas que todas elas têm um fluxo de caixa e são líderes no seu espaço. Coca-Cola, Seas Candies, Apple... E não comprou da Apple durante anos até entender que a Apple era uma empresa de fluxo de caixa por causa do iTunes. Hum... Nossa! Que não era uma empresa de informática. Era uma máquina geradora de fluxo de caixa. Quando leio isso, eu penso, caramba, tudo que ele compra é realmente um imóvel. Você vê? Então eu sei, ok, não posso comprar uma posição grande o suficiente. Não sou rico o suficiente para conseguir uma posição grande da Coca-Cola. Eu não estou dentro desse meio. Eu sou um cara pequeno, certo? Eu nunca vou ter acesso a Wall Street, Goldman Sachs. Não vai me ligar e dizer, ei, nós temos este negócio em andamento. Cara, vai ser uma próxima Coca-Cola, entende? Eu não vou receber essas ligações. Então, o que posso comprar assim com o Warren? Bens imobiliários, cara. Posso comprar cerca de 26 unidades em San Diego porque conheço a vizinhança. Cresci lá e passei algum tempo lá para saber isso, para poder comprar aquilo. Posso ir ao banco, posso conseguir um bom empréstimo com isso e o dinheiro flui. E foi assim que comecei a comprar imóveis porque o Warren, ele comprou ao longo prazo, comprou grandes localizações com grandes propriedades. Com preço justo. Ele nunca está administrando nada. Ele não é o CEO da empresa. Ele não é o gerente. Ele não é o CEO. Ele nunca se livra dos funcionários que estão lá. E eu pensava, cara, o que você está fazendo? Ele não é vendedor. Mas ele é um promotor. Então, quando comecei a observar seus movimentos, ele está na TV o tempo todo e em grandes posições, posições gigantes, não pequenas. Isso mudou tudo para mim. Eu parei de comprar aqui, e um pouco aqui, e um pouco ali. Isso se chama diversificação. Eu parei de fazer isso quando assisti Warren. Warren não é diversificado. Acho que quatro investimentos deram 70% de todos os seus retornos no ano passado. Sim, e se ele não fosse tão rico, provavelmente teria três ou quatro ações, mas agora tem tanto dinheiro. Alan é outro cara. Nunca diversificou. O PayPal foi o seu único investimento. Então, ele vendeu o PayPal. Hoje, ele só tem três investimentos. Sem casa e sem dinheiro. Sem dinheiro. Não possui imóveis, não é o dono da sua casa. Ele continua na ativa. Mas esse não é o conselho que nossos pais ou nossos professores da escola nos deram. Certo. Como você acha que será essa questão de moradia nos próximos anos? Vai ser o que é. Vai ter pessoas nelas. Vai ser mais caro. Eu acho que as pessoas vão alugar mais do que comprar. Porque vai ser muito caro. Por isso, as pessoas ricas estão comprando todo o estoque habitacional na América. Outra coisa. Desde a última vez que estive aqui, tivemos investidores. 40% de todas as casas na América são de propriedade de investidores. E isso está aumentando. Em 2019, 40% de todas as habitações unifamiliares na América eram de propriedade de um investidor. Um cara como eu que comprou ela para alugar e não para morar. Isso foi há três anos. O COVID mudou tudo. Então, agora, você tem mais pessoas comprando imóveis por Airbnb? Então, agora, você tem mais pessoas comprando imóveis para Airbnb? Ótima ideia. Mas você está trabalhando. Dois. Você está dependendo disso. Você tem que cobrar o aluguel. Então, você está investindo. Em quantos fundos você está investindo comigo? Três ou quatro. Então, você tem centenas de unidades que te pagam. Não poucas. Certo. Talvez eu esteja com cinco agora. No ano passado, você me ligou para dizer, se livre do dinheiro. Livre-se dele. O que acontece quando 90% do mercado habitacional é de propriedade de investidores e não de pessoas que moram neles? Isso está acontecendo agora mesmo. É uma infelicidade. O preço fica muito alto. Será que vai... Eu não sei para uma única família. Será que vai ser muito alto? Quero dizer, já está muito alto. É uma loucura o que está acontecendo. Mas se você for para Singapura, não é uma loucura. Fomos a Singapura em 2019. Voltamos. Eu e Helena decidimos comprar tudo à vista na América. Fomos para Sidney, Austrália. E eu disse, Helena, precisamos comprar imóveis em todos os lugares que vamos. Porque a América está à venda. Vocês acham que aqui é caro? A Califórnia, neste momento... A Califórnia está fazendo o Arizona subir no preço porque as pessoas estão deixando o estado da Califórnia. Estão migrando para fora por causa das políticas fiscais. Sim, e eles estão indo para o Texas. Ou estão indo para a Montana, para Utah, entende? Califórnia, seu governador, Nilsson, este ano foi nomeado como o agente imobiliário número um do estado da Flórida. Porque é isso que ele está fazendo. A política tributária me expulsou do estado há nove anos. Temos 800 funcionários em Miami. Entre Miami e ativos imobiliários, existem 800 funcionários. Nenhum deles vive na Califórnia. Se eles tivessem baixado os impostos aqui em vez de aumentá-los, eu teria 800 funcionários em Los Angeles. Todos os meus carros estariam aqui. 800 funcionários e seus carros. 800 funcionários estariam comendo em restaurantes aqui. Mas o que nós fizemos? Eles aumentaram os impostos, então pegamos toda a nossa economia de impostos, reinvestimos no negócio. O negócio ficou maior e melhor e eu não vou dar crédito ao nosso governador de Santos por isso. Porque eu cheguei aqui antes dele estar lá. Portanto, vou apenas dar crédito para essa insanidade da Califórnia. O que está acontecendo agora é que os preços no Arizona estão subindo porque os californianos estão indo para lá. No Texas, é todo lugar. Sim, então o cara na Califórnia vende sua casa por 1,6 milhões, entra no Arizona e diz, 800? Isso é um roubo. Da última vez ele pagou 400. Ele acha que é um roubo porque é a metade do preço que ele deixou. E é isso que as pessoas fazem. Elas migram, começam a se mover. Essa migração está acontecendo. A cidade de Nova York está migrando para a Flórida. A Califórnia está migrando para o leste. Mas o problema é que com as pessoas saindo da Califórnia, você pensaria que os preços iriam cair. Mas não, porque as pessoas ricas estão chegando e dizendo, tenho todo esse dinheiro e esse dinheiro não vale nada. Vou comprar uma segunda casa. Loucura. Isso é emocional. Isso não é lógico. A propósito, o que está acontecendo? É uma decisão emocional dizer, vou me livrar de meu dinheiro e vou apenas comprar outra casa. Eu tenho uma pergunta sobre, cada vez que você esteve aqui, umas três ou quatro vezes, eu te perguntei sobre seus objetivos com seus bens. Acho que você chegou a 90 milhões ou algo assim. Me lembro que eram 290 ou 90 em ativos imobiliários que você tinha. Acho que estávamos comprando um negócio. Eu estava comprando um negócio em Houston por 90 milhões de dólares. Eu acho que tinha mais que 400 milhões, né? Eu acho, eu não consigo lembrar. Você quer dizer aquela entrevista em que você me desafiou? Sim, então naquela época eu acho que nós tínhamos. Isso foi em dois lugares, né? Talvez 400 milhões de dólares em ativos. Certo, e agora? 4 bilhões. 4 bilhões? Sim. Eu lembro de te desafiar porque chegaram uns 900 milhões, né? Você disse, por que não 10 vezes isso? É. E eu disse, temos um acordo, estou fazendo um acordo, são 90 milhões de dólares, é assustador. Eu estava assustado. Sempre tenho medo em todos esses negócios. Por que você está fazendo isso pela primeira vez? É como uma montanha russa, certo? Você fica, oh meu Deus, isso vai ser, eu estou fazendo a coisa certa? Então agora você está com 4 bilhões. Qual o objetivo? O objetivo, bom, vamos para 10x disso. 40 bilhões? 40 bilhões, sim. Até quando? Eu não tenho uma data, mas acho que poderia fazer isso em 5 anos. Talvez mais tempo, talvez demore 7 anos, talvez demore 10 anos. É um objetivo digno de qualquer maneira. Porque se eu fizer isso da maneira que estou fazendo agora, muitas pessoas vão receber ajuda por causa disso. Então isso seria uma realização realmente gratificante na minha vida. Se eu pudesse ajudar famílias comuns, como a que eu cresci, com minha mãe, minha mãe ficaria orgulhosa do que estou fazendo. Ela primeiro não apoiaria. Ninguém nunca chamou e disse, ei, conseta, coloque seu dinheiro nisso e este investimento vai ajudar você. Você vai receber um cheque todo mês. Minha mãe não pode descansar. E assim, hoje, acho que haveria famílias. O objetivo é que vão existir milhares, dezenas de milhares de famílias. Vou ajudá-las e elas saberão que Grant Cardone vai enviar dinheiro todo mês. E então eu vou inverter toda essa imagem de mim e evoluir novamente para não tirar dinheiro das pessoas. Não vender coisas. Mas também não tenho problema nenhum com isso. Tudo o que vendi, me sinto ótimo por isso. Exceto talvez por um carro que vendia ao meu primo Tony. Eu era um pouco exagerado naquela época. Mas isso será uma evolução total para mim como pessoa. Pagando pessoas. Cara, enviando dinheiro para as pessoas todo mês. Como se eu fosse o maior hacker do mundo. Completamente descoberto por engano. A primeira vez que aceitei dinheiro de alguém, abrimos um negócio. Esse fundo era de 6 milhões. E Ron Sackle e Helena me ensinaram a fazer isso. Eles eram grandes e eu tinha o dinheiro. Já tinha comprado o negócio. Quatro anos atrás. Sim. Em que ano foi isso? Sim, eu estava sempre comprando. Hoje eu ainda compro com o meu dinheiro. Porque você estava fazendo coisas por conta própria antes, né? Foi um negócio em Santa Lúcia e eu comprei de um grupo chamado Waypoint. Então, 2018... Foram necessários 6 milhões em adiantamentos. Eu já tinha assinado o empréstimo e Helena falou. Faça esse negócio, Grant. É um pequeno negócio. Vamos ver o que acontece. E eu pensei como se fosse estúpido. Não precisamos fazer isso. Eu falei para o meu amigo. Falei para as pessoas do Instagram. Pessoal, acabei de abrir este negócio. Blá, 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 blá. Bingo. O dinheiro começou a entrar. E eu disse. Isso é uma loucura. Quer dizer, eu sei como comparar uma resposta por causa dos webinars, dos eventos, dos ingressos e dos livros, ok? E as pessoas deviam 10 mil. E eu acho que naquela época eram 100 mil no mínimo. 100 mil de cada vez. Bang, bang, bang. E então teve esse cara que me mandou 400 mil. E eu pensei. Quem é ele? Eu disse. Eu não conheço essa pessoa. E então pesquisamos sobre ele. E ele. Ah, ele é o dono de uma concessionária de carros em Michigan. Eu conheço esse cara. Eu conheço aquele cara. Eu ligo para ele há 20 anos pelo telefone. Eu disse. Ei, cara. Por que você fez isso? E ele respondeu. Eu nunca comprei nada de você. Nada. Nenhum livro. Nenhum programa. Nenhum oficina. E eu perguntei. E por que você fez isso? E ele. Porque eu admiro você como um homem de negócios. Entende? E eu vi toda a sua carreira. Observei você há 17 anos. Observei o que você construiu. E nos transferiu 400 mil dólares. 60 dias depois enviei um cheque para ele. Foi em março. Depois enviei outro cheque em abril. E em maioria liga e disse. Tudo bem, irmão. Quero todas as suas coisas. Ele comprou tudo o que tínhamos. E eu pensei. Meu Deus. Este é um grande hack. Vou transformar. Uau. Ele comprou tudo o que tínhamos. E eu pensei. Meu Deus. Este é um grande hack. Vou transformar todos em investidores. E depois eles se tornam clientes porque querem que eu me saia bem. Agora somos parceiros. Somos parceiros. Você quer que eu ganhe. Então foi como se. Meu Deus. Cara. Ter investidores não é uma coisa ruim. Com certeza. Se forem os investimentos certos. Então foi como se. Meu Deus. Cara. Ter investidores não é uma coisa ruim. Se forem os investidores certos. Mas já tivemos um problema com um casal de investidores. Eles se transformaram em completos idiotas. As pessoas tiveram problemas com o Covid. E eu quis saber. Amigo. Você precisa de alguma ajuda? E enviava o dinheiro. Portanto. Se estou em condições de fazer isso. Quero fazer isso porque isso é muito importante para mim. É uma coisa muito grande. Não me refiro a minha vida. Gerações. Isto é. São Sabrina e Scarlett e além delas. Este poderia ser o ano de 2200. Esta é uma empresa que poderia durar para sempre. É emocionante. Sim. Porque há muitas mães lá fora como minha mãe era. Como minhas duas irmãs que não tinham renda. Goldman Sachs nunca vai ligar para elas e dizer. Daiane, você quer investir neste negócio? Vai ser bom para você. Nós não usamos intermediários. Não usamos bancos. Então eu posso talvez até converter um pouco do seu público que tem se desorganizado por aqui. Porque hoje em dia ninguém é polarizado. E tem sido assim. E é isso que, como você me perguntou, o que eu gostaria de obter deste programa mais do que tudo. Eu sei que te entrego muito. Sou insistente. Tenho insistido muito. Tenho tentado sair do nada por tanto tempo e depois funcionou. Minha agressividade funcionou um dia e depois eu dobrei ela por ser assim. Então um dia eu olhei para cima e a única coisa que eu sabia era como ser agressivo. E agora estou tentando relaxar. Sem ficar atacando o tempo todo. Eu fui esse cara. O gene de ataque se desenvolveu completamente em mim. Mas eu não estou orgulhoso disso, sabe? Não quero seguir por esse caminho. Lembro-me de uma mulher. Ela tentou me drogar quando eu tinha 32 anos. Estava namorando essa garota chamada Michelle. E ela dizia. Veja, sua primeira resposta é sempre bruta. E eu disse, sim. Ela é psicóloga. E eu disse, sim. E não funcionou com ela. Eu pensei, isto é o que me tirou dessa armadilha. Então eu tinha 33 anos de idade e estava 8 anos sem tratamento. Estava apenas começando a ficar de pé. 8 anos. Estava começando a ganhar dinheiro. Agora tinha um pouco de companhia. Estava começando a me sair bem pela primeira vez. E eu e esta garota tínhamos esse relacionamento. Mas éramos duas pessoas diferentes. A psicóloga me falava, olha, vou recomendar um medicamento. Isto, 12 minutos depois da consulta. Vou recomendar. Acho que foi para o Prozac ou algo assim. E aí, então, esse não... E então, se este não funcionar, então vou apresentá-lo a uma psiquiatra. Ela vai te dar essa droga. E então, se não funcionar, vamos adicionar isso. E se esse não funcionar, vamos adicionar aquilo. Às vezes era como um experimento. É uma loucura. E eu falei, o que você está tentando fazer? E ela, estou tentando tirar um pouco de sua agressividade. Só quero que você pense antes de agir. E então ela vira para a garota e diz, e agora você? E eu disse, não, não, não. Prescreva o que você quiser para mim. Ela não vai tomar nada. Eles querem levantá-la um pouco. Torná-la mais bruta. Não sei ao certo o que me prescreveram. Nessa única consulta onde eu estava a menos de 45 minutos. Certo, tomei um deles. Esqueci o que era. Era um desses... Sim. Algo que eu relaxou um pouco mais. Era lítio. Irmão, eu peguei. Peguei metade de um comprimido. E pude sentir o metal se movendo pelo meu sistema. E alguém me perguntava algo e eu... Eu nem... Eu não consegui. E alguém me perguntava algo e eu... Eu não consegui. Era como se tivesse que se mover através de pequeno... Era como se você tivesse que se mover através deste pequeno metal, quase um alumínio. E eu joguei fora a receita. Me livrei dela. Voltei a ser como eu era. Eu tinha 35 anos de idade. Eu continuaria sendo bruto nos próximos 16 anos, ganhando milhões de dólares, lutando em uma indústria onde eu tinha pessoas brutas com uma voz fria. Você consegue imaginar pessoas que telefonam friamente todos os dias? Eu poderia, mas não quero. Ninguém quer. Não é divertido. E eu construí essa casca, certo? Você recebe tanta rejeição, tanto não. E cheguei a um ponto em que eu gosto. O não e a rejeição nem me incomodam mais. Agora você se torna mais como uma máquina, cara. E tudo é concorrência. Tudo. Todos são a ameaça no meio ambiente. Todos. Todas as empresas. Todos os clientes. Tudo é. E foi isso que me construiu, sabe? E então eu descobri como usar a brutalidade para superar isso. Agora eu tenho 51 anos de idade. E, cara, eu tenho que descobrir outra maneira de fazer isso. Isso funcionaria o resto da vida, não? Então comecei a fazer mídia social. As mídias sociais vêm. Eu respiro. E, ok, não faça essa coisa de maneira agressiva. Tem empatia. Quando eu te conheci, eu estava tipo, eu precisava estudar Lewis. Mas eu não sei mais como fazer essa transação. Seria como alguém que conhece a empatia tentando se tornar agressivo, sabe? Mas eu tenho tentado descobrir. E o que você acha que vai ser necessário para ser quem você realmente quer ser lá na frente? Eu só tenho que praticar um pouco mais a cada dia e aos poucos. Preciso praticar isso nos negócios. Às vezes, eu só preciso me afastar dos negócios e deixar o Ryan lidar com ele. Com graça e gentileza. Sim, nós fizemos um acordo. Compramos dois negócios fora do mercado em dezembro. E se eu estivesse nesses negócios, eu teria conseguido o ambiente inteiro. Eu teria detonado. Eu teria explodido tudo. Qual é a coisa que você acha que terá mais orgulho se puder criar até o final do ano ou se tornar? Este ano? No final deste ano? Este ano. O que eu poderia criar este ano? O que faria ou seria? O que te deixaria mais feliz? Não sei, cara. As crianças. Quero dizer, eu amo meus filhos. Eu amo minha esposa. Eu preciso ser o marido melhor em algum momento. Eu não posso fazer esses negócios como se isso fosse ótimo. Mas tenho que fazer negócios para alcançar meu objetivo com os investidores. Ser um cara melhor. Apenas ser uma boa pessoa. Uma coisa de que me orgulho é poder ser o Grant o tempo todo. Na verdade, estou chegando ao ponto de ser... Finalmente consegui ser o que eu quero. Finalmente me tornei o que eu queria ser. E o que foi isso? Eu? É. Não tenho mais que pedir desculpas. Parei de fazer as neiras. Deixei de ter que ligar para as pessoas e dizer... Pois é, cara. Eu fui longe demais. Mas se eu conseguisse retirar um pouco daquela droga que aquela psiquiatra estava tentando usar... Se eu fosse menos bruto e pudesse me expressar mais, como você? Deixando fluir. Deixando fluir. Deixando fluir. Mas se eu conseguisse ter o equilíbrio perfeito de brutalidade e fluxo... Esse é o ponto, né? É o ponto, cara. É. E é difícil conseguir isso. Esse é o ponto. Não quero ser alguém que vai com o fluxo. Quero ser como... Mas eu não quero prejudicar ninguém. Não quero ferir ninguém. Não quero estar mais em competição. Mas também não quero perder a vantagem. Você entende? Certo. É uma dança. Cara, é uma dança. É uma dança. Como sua namorada me disse outra noite, ela disse algo antes de ir embora. Algo como... Eu sei quem você é. Me atinge quando as pessoas me dizem isso. A maioria das pessoas não percebe quem eu sou. A maioria das pessoas não percebe quem eu sou. Isso é demais. Ela disse... Eu realmente entendo quem você é. E muita gente não entende. E às vezes dói, não é? Porque eu sei quem realmente sou, mas também sei as coisas que estou tentando realizar para mim. Ryan consegue ver quem eu sou. O Ryan nunca me aceita. Grant, você é o melhor. Você é o melhor. Ele me motiva. Minha esposa, eu posso ver que ela se cansa dos meus golpes. Mas, cara, eu sou um batedor destro. Tenho certa bola que quando lanço, essa certa atacada que me faço é a minha jogada de quando sou ameaçado. Eu faço isso. E se eu pudesse desenvolver algum outro jeito para isso, seria uma coisa legal. E o que seria necessário para você desenvolver isso? Não sei se preciso desenvolver de fato. Provavelmente, só preciso me livrar de algumas coisas. Provavelmente, algo que tem que acontecer espiritualmente mais do que... Algumas dessas coisas. Às vezes, você precisa se livrar. Não é preciso acrescentar nada a isso. Não precisa de uma limpeza. É engraçado porque eu conheço você há uns 12, 13 anos, por aí. Mas nos últimos cinco anos, a gente está mais próximo, né? Como amigos. E cada vez que eu vejo você, eu recebo os mesmos comentários. Eu vou cancelar a inscrição. Não acredito que você apoie esse cara. Sim. E eu sempre digo a todo mundo, cara, eu conheço o Grant. Quando eu estou perto de você, ou estou num restaurante, ou na sua casa, o que quer que seja, quando a gente consegue se conectar, eu penso, cara, eu disse para a Marta, minha mulher, quando a gente foi encontrar com você, tipo, Grant tem esse jeito dele, ele tem esse jeito. Vejo um pouco de conteúdo dele, porque ele atingiu muitas pessoas do jeito errado. Ou sim, você estava avisando ela, não é? O que eu realmente quero. Eu vim com um aviso. Porque ela realmente quer investir. Sim. Ela estava me dizendo hoje, perguntando, quando você vai me dar as informações para poder investir no Cardone? Eu falei, cara, falar com o Ryan, e vamos fazer com que isso aconteça. E eu disse, antes dela conhecer você, assiste os vídeos, porque só saiba no que você vai se meter, porque tem gente que tem uma opinião. Ela começou a assistir e falei, cara, eu gosto desse cara. Uau. Realmente gosto da abordagem, faz sentido o que ele está dizendo aqui. Eu posso ver além de toda a grana e das coisas exageradas. Sim, obrigado. E isso faz sentido, né? A mensagem faz sentido. Sim, eu sei que sim. Eu sempre estou com perto de você, eu sinto que eu posso ver o verdadeiro você, que existe no mundo, né? E então, eu realmente admiro, cara, porque... Nesses três anos, você cresceu muito. Você ainda está motivado, ainda está motivado a entregar muito. E há três anos atrás, era sobre competição, vencer, crescer, ganhar grana, construir, vender também. Mas nos últimos cinco anos, eu vi sua transição para servir, servir e servir. O que eu acho que é inspirador. E essa é a vida que eu quero viver, sabe? Está impactando gente todo dia e... Provavelmente, eu deveria pensar mais sobre como ganhar mais e não apenas em dar tudo de graça e ajudar as pessoas. Mas como construir um negócio onde eu possa ajudar as pessoas, impactar a vida de membros e ajudar todo mundo financeiramente. Então, é muito legal ver você caminhar para isso. Sim, eu sempre fui uma pessoa muito espiritual. Eu sei. E eu e meu irmão gêmeo, ambos. Eu sempre olhava para ele porque quando você tem um gêmeo idêntico, você olha para ele e você se vê. E ele sempre foi muito motivado espiritualmente, muito interessado no espiritual. Curioso no além. Curioso. Além. E eu sempre fui super curioso. Mesmo quando eu era criança na igreja, eu era curioso. Mas eu pensava bem, nem tudo faz sentido aqui. Mas existe algo aqui. Então, sempre pensei, número um, se eu pudesse conseguir alguma coisa, seria entender mais do espiritual. Como acrescentar isso na coisa financeira? Não entendo porque alguém que estivesse espiritualmente conectado e não controlaria o material. Não entendo porque alguém que estivesse espiritualmente conectado e não controlaria o material. E estivesse financeiramente falido, né? Sim, exatamente. Interessante. Eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi porque alguém não... O espiritual para mim é superior ao material. Portanto, se você é espiritualmente evoluído, você teria o controle do material. Curioso. Talvez até um ponto em que você não esteja se importando mais com isso. Alan parece extremamente evoluído. Como se a coisa toda de dinheiro fosse piada. Tudo isso é uma piada. As ações são uma piada. A SEC, U.S. Security and Exchange Commission, é uma piada. Como se fosse uma piada. Uma piada de Deus. É como se nesta casa em Malibu, alguém estivesse me dizendo que é preciso cuidar da madeira para protegê-la do oceano. Como se eu tivesse colocado um selante nesta madeira e a mãe natureza diz, Haha, é uma piada. Não existe nada que possa impedir o oceano. Como se o dinheiro fosse uma piada para Deus. Mas eu tenho que viver em um planeta com gravidade, alimentos e os preços estão subindo. Então eu prefiro pagar aos investidores todos os meses e manter todos felizes. E querendo fazer isso novamente. Eu gostaria de ganhar. Absolutamente, cardownicapital.com, para as pessoas aprenderem mais. Você tem grandes negócios acontecendo durante todo o ano. Eu venho investindo há mais de quatro anos e tem sido muito legal receber um cheque todo mês. Então obrigado pelos cheques todos os meses. Valeu, espero que eles cheguem maiores. Você tem apenas uma casa agora? Eu tenho uma coisa comigo porque eu nunca comprei nenhum imóvel antes. Eu nunca investi na minha própria casa ou aluguel. Acho que você ganhou um cheque antes de virmos para cá. O valor na sua carteira deve ser de seis a sete milhões de dólares agora mesmo. Uau. Mas você não gastou seis milhões. Não, eu investi uma parte disso. E para mim eu estava sempre, eu não diria com medo, mas inseguro, incerto. Por exemplo, se eu investir dinheiro em imóveis, o que é que vai acontecer? Vou ter minha grana de volta, o que é que vai acontecer? Comecei a receber os cheques e pensei, ok, quanto mais vejo a consistência disso, mais eu gosto, mais envolvido, eu quero ficar a respeito disso. Sim, exatamente. Eu gostaria de ter investido mais, então isso tem sido legal. Vão no seu site para que as pessoas possam aprender mais. Elas podem ligar para a sua equipe, tirar dúvidas. Sim, tem uma equipe, pessoas e muitos funcionários para apoiar todos os investimentos. Se você quiser saber mais sobre Grant, pesquise Grant Cardone em todos os lugares. Mais empatia.com É homenspiritual.com Em busca da empatia. Mas suas redes sociais são ótimas, você tem sabedoria, um ótimo conteúdo e informações inspiradoras, engraçadas, poderosas e úteis também. No YouTube você tem conteúdo legal. Onde é que a gente pode chamar mais? Ah, mas você tem ótimos livros. Adoro ver as pessoas com bons resultados. Uma noite eu estava em Golden Beach para o Halloween com meus filhos. Eu estava dirigindo por aí, brincando de doces ou travessuras. E cara, 80 crianças de 10 anos colaram no meu carro. Cantando meu nome. Uau. Foi a coisa mais emocionante que já me aconteceu em toda a minha vida. Sim. Sério? Por que a coisa mais emocionante? Porque eram crianças de 10 anos e não fazia ideia que elas me conheciam. Uau. Elas me conheciam do TikTok. Obrigado, você está me ensinando sobre dinheiro. Eu compartilhei isso com os meus pais. Eles sabiam meu nome, cara. Foi demais. Meus filhos queriam ir para casa. Um deles não estava se sentindo bem. Eles queriam ir para casa. Mas depois, com todas essas crianças coladas no meu carro, meus filhos se sentiram celebridades. Um deles saiu do colo da babá e disse, Espere, não. Eu quero ficar com você, papai. Porque eles puderam sentir tudo isso acontecer. Nós não esperávamos que isso acontecesse. Eu não sabia que aquelas crianças me conheciam. Os pais estavam com uma cara de, quem é ele? Então foi fenomenal. Depois de todo o ódio, negatividade, críticas que recebi, tudo o que aconteceu no Covid e no vídeo da falência, eu tive amigos, cara. Amigos. Pessoas que eu tive nos meus palcos, me destruindo quando eles pensaram que eu estava indo à falência. Sério? O que aconteceu? Bom, eu fiz um vídeo da falência. Fiz este pequeno vídeo, onde um garoto me dizia, Espero que você vá à falência, cara, porque a Covid estourou em março de 2020. Espero que você fique falido e fique tipo, Ah, sim, isso vai acontecer na ironia. Ah, sim, isso vai acontecer, na ironia. E eu parti para a agressividade. Agora eu vou enfrentar este garoto. Estou perdendo tudo, cara. Estou perdendo jatos e blá, 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 blá. Você disse que estava perdendo a paciência. Tipo uma piada. Então, eu fiz todo este vídeo. Sim, como eu estou perdendo tudo. Ah, certo, entendi. Bem, eu estava fazendo um bilionário disfarçado. Eu não podia dizer para as pessoas que fiquei falido porque o show foi cancelado. Foi adiado por conta do Covid. Então, brinquei. Sim, fiquei falido. Estou perdendo tudo. Eu não falo que estava sendo irônico. E era irônico. E então todos começaram. Grant Cardone acabou de dizer que ele vai à falência. E as pessoas começaram a acreditar nisso. E amigos meus disseram, Ah, sim, eu sempre soube que ele iria falir. Ele assumiu muitas dívidas. Jay-Z falava em uma de suas músicas sobre Quando todo o dinheiro for embora, os pombos voam. Acho que é isso. Seu público vai saber que música é talvez seja Otis. E todos os pombos voam. Os que são falsos amigos, né? Os seus amigos vão voar. Os amigos falsos, os interesseiros, e com certeza, as pessoas que diziam ser meus amigos, uma semana antes, começaram a falar. E isso só serve para mostrar quem são seus verdadeiros amigos, quem vai te dar suporte. Foi terrível. Tipo, E como você se sentiu? Como superou isso? Nossa, eu estava errado sobre eles. Por exemplo, eu vendi 1550 este ano, e haviam pessoas dizendo, ele perdeu seu avião, ele não pode mais pagar seu avião. E eu só conseguia pensar que essas pessoas eram estúpidas. Eu tinha outro avião sob encomenda, mas não vou dizer isso a eles, mas isso me faz lembrar de mim, e eu era assim. Isto era o que eu costumava fazer. Você falava essas coisas desse jeito? Não, eu não falava, mas eu secretamente entendia mal o sucesso deles. Não queria para eles, porque eu não podia ter. Hum, quero que eles falhem, que não sejam tão grandes. Eu sei que eles estão fazendo a coisa errada, isto não vai acabar bem. Secretamente, em segredo e em silêncio, desejando que fosse no nome deles, porque eu entendia mal o sucesso. O que acontece quando a gente faz isso como indivíduos, em relação a amigos, a pessoas ou algo assim? Bem, não se pode modelá-los. Você não pode odiar isso, nem modelá-lo. Certo. Então eu pensei, mesmo não falando para ninguém, isso está errado. Então, o que eu estava perdendo? O que eles estão fazendo certo? Havia um revendedor de carros na cidade onde eu morava, e ele não me contratava. Ele era o revendedor de carros número um. Esse cara, você não podia ligar a TV sem ver seus anúncios. Ele não gostava de mim porque eu era grosso. Eu seguia os clientes até a loja dele. Vamos até lá e fazemos compra juntos. Ele me odiava por causa disso. Ele não é vivo hoje, mas era o revendedor de carros de maior sucesso naquela cidade porque estava gastando dinheiro em propaganda, e eu não. E queria odiar isso porque eu não tinha feito isso. Não porque ele fez, mas porque eu não fiz. Eu perdi a educação, cara. Desperdicei 25 anos em críticas, negativismo e ódio. Era pouco ódio, mas era como se, cara, você não pode odiar e aprender ao mesmo tempo. O que a gente devia fazer em vez de odiar alguém que está tendo sucesso? Se você tem isto, esse sentimento de não gostar de algo porque alguém está fazendo, aposto imediatamente o seu dinheiro se você pudesse largar esse pensamento e aprender o que ele está fazendo que você precisa saber. Essa é a minha luz vermelha agora, ou o sinal de advertência. Se eu não gosto de algo que alguém está fazendo, eu penso, ok, eu preciso aprender aqui. Hum, isso é bom. É um pequeno aviso para mim. Vá devagar, Grant. Então, quando comecei a fazer isso, bom, na verdade, comecei a fazer isso há cerca de 12 anos quando um cara me falou sobre o Facebook. Ele foi embora, a luz apagou e eu disse, o que você pode aprender aqui? E como o Facebook tem sido para você nos últimos 12 anos? Muito bom, né? que eu tive com o Instagram quando o Instagram surgiu. Eu pensei, não tenho tempo para outro desses. São muito poderosos. Eu sempre aprecio o seu presença, cara. Valeu. Todos eles. Agradeço a você, muito obrigado. Você é o melhor no mundo dos negócios. Vamos ver, eu também tenho alguns grandes objetivos. Falando sobre os 10 bilhões no final desse ano, onde você acha que vai estar? Final deste ano? Acho que chegamos a 6 bilhões este ano. O que seria preciso para chegar em 8? Cara, se eu dobrar, irmão, vamos comemorar bastante. É, mas o que seria necessário para que acontecesse, o que seria necessário para ir para 8 ou 1 ano? O que é que está te impedindo de chegar nesse lugar? São os procedimentos, a mecânica. Você sempre fala disso, e sempre disse isso desde a primeira vez que você veio para cá. Quer dizer, é, mas antes da mecânica, é um acordo que eu poderia fazer para chegar lá. Eu sei que eu poderia chegar lá. Eu posso fazer isso de fato. Sim, eu poderia fazer isso, mas alguns caminhos especiais teriam que se abrir. O que teria que acontecer nos próximos três passos? Certo. Bem, eu tenho que conseguir um bilhão de dólares. Certo. De quem? Para que eu passe de 4 para 8, preciso ter um bilhão em um ano. Eu vou ter 3 bilhões de dólares. Comprar bens imóveis no valor de 4 bilhões de dólares. Eu teria que conseguir um bilhão de dólares e talvez mais 800 milhões de dólares. Certo, 800. Ok. Então você precisa de 800 milhões. Sim. 80 por mês. É isso? É isso aí? Uhum, uhum. Eu preciso me preocupar. Eu tenho que ir embora, cara. Temos que acabar com este podcast. Vou começar com a brutalidade. Olha, você está me arranjando mais trabalho. Este é o problema. Não, quer dizer, é muito dinheiro, irmão. É, mas pode ser pedido em 5 pessoas. Mas veja, aqui está outra coisa. Bom, eu poderia ir buscar todo esse dinheiro de um credor. Eu poderia ir para algum grupo que mencionei anteriormente. Mas você não quer fazer isso, né? É. Bem, eu poderia, mas não é a maneira com que eu quero fazer. Certo. Eu poderia ir até eles e dizer, olha, eu tenho 100 milhões, preciso de 900. Eu poderia fazer todo o negócio com o grupo e mencionar o nome deles. É, mas você não quer trabalhar com eles nesse momento, né? Um dia trabalhei com eles, mas se eu criar vínculo agora, se eu o convidar para a minha mesa agora, eles me convidaram para a deles porque querem que eu continue sentado à sua mesa. Mas eu quero isso mais tarde. E também, se eu fizer isso, então o público, as pessoas que eu quero ajudar, a história que realmente quero contar, as milhares de famílias para as quais eu poderia democratizar este investimento, eles não vão conseguir isso. É. Portanto, esse é o compromisso. Então, ou eu tenho que voltar a ser realmente rigoroso, ou tenho que me comprometer a fazer negócios com este grupo. Qual a terceira maneira? Poderia ser. Existe sempre outra maneira. Sim, existe sempre outra maneira, irmão. Nós fazemos isso. Eu, você, a Marta, nós vamos sair. Helena, nós vamos sair. Você pode assistir. Talvez você beba um pouco nessa noite. Mas será enorme. Teríamos que dobrar nossa base de investidores. É, então é um grande passo para você, né? Sim. Duplicar a base de investidores. Sei que o Ryan está ouvindo você. Duplicar a sua base. Cara, eu teria que comprar 12 mil apartamentos. 12 mil apartamentos. Passei toda a minha carreira montando esses 12 mil apartamentos. É isso que você tem agora, né? Preciso fazer isso este ano. Este ano, eu tenho que fazer 20 anos de trabalho em um ano. É. É por isso que você está trabalhando décadas para construir isso, né? Eu deveria estar ficando melhor, né? Eu tenho que encontrar empatia enquanto faço isso, sim. Vamos verificar isso no próximo ano, certo? Adorei. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Foi uma honra, cara. Se você pudesse fazer um mau investimento, ainda assim seria melhor do que gastos inteligentes. Realmente não sei nada que possa ser tomado como gasto inteligente. Quando se gasta dinheiro, não se recebe um investimento. E quando você investe dinheiro, pelo menos você tem uma chance. Ao menos você recebe uma dedução fiscal.